E aí seus script tudo, teu Dora na Voz trazendo mais um vídeozão pra vocês. Hoje a gente tá aqui de Doug pra gente fazer um PvP, né, pra gente caçar a Balti. E é o seguinte, eu nunca tinha jogado com a Doug, eu joguei com ela um pouco já, né, pra me entender como é que é a fruta. Despertei ela também, né, porque jogar PvP sem a fruta despertada é meio assada. Tamo com 486 aqui de maestria nela, ó, e ela tá totalmente despertada. E o nosso Balti tá 4,9, ou seja, a gente tá quase pegando 5 milhões aqui de Balti. E quando a gente pegar 5 milhões, vai aparecer aquela mensagem, né, tropa? Aquela mensagem insana aqui no serve, quando a gente entra, né? Bora procurar alguém então pra gente caçar nosso Balti. A gente já começa o vídeo com script tudo já, ó. É uma beleza, né? Já começa o vídeo legal com script tudo. Script tudo não tem vez, todo mundo já sabe. Script tudo tem que ir de base mesmo. A gente abate ele aqui no chão, ó. Ué, cadê ele? Sumiu. Tchau. Ó os carinha derrotando a Big Mom aqui, ó. Já vamos chegar chegando, tropa. Daquele jeito que nós gostamos. Eu chegando no combizinho amassante aqui, ó, da Doug, ó. Já era. Já era, meu parceiro. Já era, meu mano. Acabou-se. Opa, acertamos ele. Eu achei que ele não tava com o PP. Ele tá sim, hein. Usou CDK na gente, beleza. Toma aí o seu. Rodamos ele aqui. Pegamos no combizinho. Foi! Vá, pô! Mais 10k. Será que a gente pegou 5 milhas? Não. Tá faltando só mais um. A gente tá com 4.999.000, cara. Mais um. Mais um aí. A gente já pega 5 milhões. Já congelou eu aqui, hein. Já me congelou. Tranquilo. O cara me congela e do nada fica parado. Ele não quer receber, não. Já usa aqui, ó. Já pega ele no combizinho aqui. Já pega o outro de brinde aqui, ó. Ah, a diferença de level muito alta. Ah, mas você aqui tem level, né, meu parceiro? Vambora. Não fica dormindo aí, não. Porque eu não tô pra brincadeira hoje, não, meu parceiro. Levanta aí. Toma o combo aí. Entendeu? Nossa, não pegou. Não sei como não pegou. Hum, vai correr, não, meu parceiro. Não corre, não. Pra que correr? Tá com medo? Vai ser rápido a sua morte. Olha o míssil aí, ó. Pegou. Já era, filho. Ó, ganhamos o título. Bout Hunter, troca. Ó, 5 milhões, meu parceiro. E é 5 milhas na nossa conta, hein. Ó, com o míssil. Teleguiado, meu parceiro. Meu Deus, outro script tudo. Outro script tudo. Ah, não. Aí é brincadeira. Ó, ó, ó. Ó esse script, ó. Não, que isso. Sai daqui, script. Dá esse balt aí. Opa, vem, vem. Vem, vem, PVP. Eu já vi o que você quer, meu parceiro. Eu já vi que você tá na onda aqui na malemolência. Vambora. Segura esse míssil aí já, ó. Não, não, não. Não adianta. Oxe, cadê o cara? Ó, o cara aqui, filho. Puxamos, beleza. Tranquilo. E agora é tudo de boa. Espinhozinho aí seu. Agora é o combo, meu parceiro. Não adianta ativar fish, não. Não adianta. Hum, não pegou. Se pega. Tomou aí. E o míssil teleguiado. Nossa, se esse míssil pega já era só falência. Teve sorte, tá? Toma aí. Já foi, meu parceiro. Ó o carinha ali, tropa. O nome dele é Batata. Vamos chegar perto dele aqui. Já vamos dar umas boas. Ó, tá de dog. Tá de dog, meu parceiro. Que isso? Não fica de dog assim, não. Que eu fico com vontade de vir PVP com você. Rodando você. Vai bater a cabeça no chão, hein, ó. Não, morreu. Eu pensei que você ia morrer, meu parceiro. Morreu. Ó o nosso parceirinho aqui, ó. Quer pegar elite, elite boss, meu mano? Que isso? Não, não. Calma aí. Ainda é cedo pra pegar elite boss. Ainda é cedo. Ah, não pegou. Cara, é isso que eu não gosto. Opa, levantei ele. Não levantei. Mas eu vou pegar você, meu parceiro. Você pode ter certeza. Ficou a mansão. Pulou. Opa. Ui. Ó o míssil. Oxi. Já era. Só foi, meu parceiro. Valeu pra vocês, casinho de bala. Ó os carinha fazendo pirata aqui. Ó, um a gente pegou, né? Não sei quem. Mais um aqui. A gente já pegou aqui, já? Vamos aplicar o combo aqui também. Tranquilo. Ih. Peguei o pirata sem querer aqui, hein? Quase morrendo. É o míssil. Pegamos. Já era, meu parceiro. Foi. Já era. Matamos. 10 casinho de bala. De boa. Tranquilo. Ó, Pedrinho. Ó, Pedrinho. Oi, Pedrinho. De boa, meu parceiro. Que saudade. Ó, meu mano. Que isso? Você vai pra onde, assim? Eu tô te falando um bom dia aqui. Não. Ah! A faca! Não vai correr, não. Não, filho. Ó o míssil. Ó o míssil. Ó o míssil. Vai levantar. Vai levantar. Melhor você ficar na moral aí. Entendeu? Faça seu balt. Isso. Já foi. Já tá morto. Já, filho. Tá aí. Bateu a alma dele no chão aí. Porque já tava morto. O personagem não entende que o cara já foi. O personagem quer rebentar até a alma do cara. Olha esse aqui caçando-se a bicho. Ó, achou a sua si, irmão. Aí, a sua si aí, ó. Achou o que você queria, ó. Só cuidado aí, que eu quero o balt. Entendeu? Você quer si, eu quero o balt. Tá ligado? Vamos voar pra perto dele. Sobe aí pra mim, meu parceiro. Ó a palmada. Ah, meu Deus do céu. Cuidado aí, meu mano. Ó o míssil. Ó o míssil. Não faz isso que eu... Ó, meu Deus. Pegou. Tá vendo? Não pode correr, meu mano. Não pode correr. Agora a gente roda aqui, ó. Pega. Oxe, não pegou como? Ah, tá. Ah, pelo amor de Deus. Aí, ó. A última palmada. Nossa, a si aí te salvou, irmão. A si aí te salvou, mas nem tudo é pra sempre. Entendeu? Nem tudo é pra sempre. Uma hora você cai. Eu tava derrotando assim a bicha. Chegou uma magma aqui. A gente vai ter que, né, ensinar pra ela o que é respeito. Por favor. Tchau. Quitou, sei lá o que que fez. Só sei que me deu balt. É isso que interessa, meu parceiro. Vai embora. Vai de rala. Doug contra Doug aqui, ó. Vai se duelar. Ele vai bater de frente. Já pega Teodoro. Já vai aplicar seu combo debaixo da água mesmo. Teodoro, já leva pro céu. O cara não sabe que tá fazendo a palmada na bunda. Pum. Toma. Ó a vida dele já, meu parceiro. Ih, vai correr. Tá querendo correr pro Teodoro até lá. E ativou tudo. Não adianta ativar nada não, meu parceiro. No ar. Se pega. Tá com um misto em mim também. Segura essa bazuca, meu parceiro. Teodoro não para. Agora eu vou pegar você no ar aqui mesmo. Fica aí, ó. Vem. Não adianta. Quando eu falo que não adianta, tem gente que não me escuta. Vamos encontrar um Leopard aqui, meu parceiro. Leopard da tripulação nossa aqui, hein. Vamos ver qual que é. Leopard. É ossada, hein, meu parceiro. Vamos tentar aqui. Vamos ver o que que vai dar. Hum, já me pegou na solguita. Leopard da ossada. Aí, é brincadeira. Ó. E comba, tá? E comba muito, diga-se de passagem. E comba muito, diga-se de passagem. Será que agora vai? Acho que vai, hein. GG, meu parceiro. Melhorazinha aqui. Jogou muito. Você é louco. Não, ele joga bem pra caramba, mano. De verdade mesmo. Comba e tudo. Eu tirei PVP com o cara da tripulação, só que eu não gosto, tá? Porque, tipo assim, a gente é da mesma tripulação. O cara vai lá e perde balde. Ele perde balde da nossa tripulação, tá ligado? Eu não acho legal, não. Ó, o cara tá miado aqui. Eu só vou acabar com o sofrimento dele, tá? Porque ele já tá metade da vida mesmo. Ele tá sofrendo, tropa, entendeu? Dizem que aí, ó. Já foi, tá? É porque ele tava sofrendo aqui, a gente acabou com o sofrimento dele. Ele tava sofrendo demais, ó. Ele já tá com a vida full. Ó como é que ele tá até mais feliz, tá vendo? Tá até mais feliz, ó, depois disso. Tá vendo? Tá muito feliz, ó. Agora ele vai farmar em paz. Ô, pessoal. E aí, pessoal, atingimos aí a marca de 5 milhões de baldes. Espero que vocês tenham gostado aí, né, do vídeo. Tamo junto, fiquem com Deus. Até a próxima e falow.